Falando de moda aqui na Louvre e hoje nós vamos falar da grande promoção dos últimos dias. Tem muita coisa boa ainda? Exatamente, são os últimos dias da promoção da Louvre, mas ainda tem muita coisa boa. E a gente vai aproveitar a oportunidade e falar para vocês, está chegando o dia dos pais e tem muitas mães que fazem esse papel de mãe e de pai e elas também merecem o presente no dia dos pais. Com certeza, e eu acho muito legal quando isso acontece para aquelas mulheres que, eventualmente, por força da ocasião, que são inúmeras, fizeram o papel de pai e tem muitos filhos que presenteiam o que a gente chama de pãe. É, mistura de pai com mãe. Não é pão, é pãe. Vamos lá, qual que é a dica? Olha, a dica é a seguinte, a loja inteirinha, a Louvre inteirinha é a metade do preço da etiqueta. Então, por exemplo, você vai dar para sua mãe ou você vai presentear alguém ou você vai se presentear. Esse vestido da sacada, olha, vestido em bala, vestido longo, uma peça facílima de usar, que na etiqueta o preço original era R$378, ele vai ficar, gente, R$189. Gente, olha isso, R$189, um vestido super bacana, olha que presente legal. Já que a gente falou de dia dos pais para as mães que merecem também, uma ótima dica. Então, e aí uma outra dica também da sacada, veja bem, Lelinha, essa blusa em golinha cacharrel, ela não é pesada, é uma malha, aí você diz assim, não, mas eu quero dar um presente ou eu vou me presentear porque a gente merece o presente também. O preço original dela era R$328 e agora ela vai ficar R$164. Gente, olha que peça linda, ela tem um detalhe aqui na manga, olha só, ela é em malha, o punho da gola também tem aqui na manga, super bacana, super bonito. Então, agora com 50% vai sair? R$164, a sacada, quem conhece sabe, a matéria-prima excelente, e quem não conhece, venha conhecer. É isso aí, a gente tem mais uma dica aqui que eu estou vendo, um vestido lindíssimo, todo xadrez, com um corte muito bacana, um vestido super bacana, com uma manguinha curta, e fácil, né? Colocou, tá arrumada. Colocou, tá pronto o vestido, aquela peça ótima, porque é peça única, se vestiu uma peça, não tem que ficar pensando. O tradicional e clássico preto e branco, esse vestido custava R$528 e agora, com 50% de desconto, R$264. Olha só que dica bacana, vale a pena, mas essas são algumas dicas, porque aqui, pessoalmente, tem muito mais. Tem muito mais, porque a Louvre é multimarcas, então nós trabalhamos com muitas marcas, e são os últimos dias dessa super promoção, com 50% de desconto, que você pode dividir em até 10 vezes, no cheque, no cartão, como for melhor pra você. Tudo isso é Louvre, aqui em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. Tchau. 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 Tchau.